E você já descobriu o que significa aquestos? Aquestos? Sequestro? Tem a ver com a política, né? Não sei não, porque senão não se brasileiro. Algo assim, não se sequestro? Algo do gênero? Sequestro eu sei, que é sequestrar alguém, né? Pra tirar algum dinheiro. Aquestro deve ser... faltar água. Aquestre? Aquestre deve ser a corrida de cavalo, não? Olha, não sei. Tem que pesquisar no dicionário, né? Quer saber? Quem explica pra gente é o professor Toguini. Aquestos não é sequestro. O termo está ligado à vida em comum. Aquestos são todos os bens adquiridos na época do casamento. O Código Civil de 2002 inovou ao inserir um regime de bens mistos, que permite que durante o casamento sejam aplicadas as regras da separação total e depois do rompimento valem as normas da comunhão parcial.